Fala galera, Raylan novamente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho para um vídeo também bem curto, eu vou ensinar para quem tem seu Abernick RG40X ou outro da linha H700 a alterar a configuração do cartão de memória. Ao invés de deixar somente o cartão para sistema e jogos, você vai deixar agora um para sistema e o TF2 aqui somente para os jogos. É uma configuração bem simples, fica aqui comigo e bora pro vídeo! O primeiro passo é bem simples, você vai pegar o seu cartão de memória novo, você vai inserir no seu computador e vai formatá-lo... E a formatação é bem simples, com o cartão de memória aqui no computador, vem o botão direito nele, formatar, por padrão está AXFAT, a recomendação da Abernick é formatar em FAT32, mas não há nenhum problema na utilização de AXFAT, basta clicar em Start, formatado, pronto. Removam agora o cartão, após isso, ainda com o seu Abernick desligado, você vai inserir na entrada 2, na TF2. Após inserido, você vai inicializar a primeira vez, ele vai fazer a inicialização das pastas. Eu já fiz aqui o primeiro boot, repare que já tem aqui a indicação SD, pois tem os dois cartões de memória inseridos. Esse aqui ainda está com o sistema em jogos e esse aqui que será responsável pelos jogos. Agora, tanto na opção sala de jogos, vou entrar aqui, voltar, quanto na opção jogos a real, você vai precisar entrar e selecionar, já vem selecionado o TF2, selecione o TF2, ele vai dizer, não há arquivos, porque de fato não há. Vou voltar aqui na sala de jogos, a mesma mensagem. Pronto, agora você vai desligar o aparelho e vamos concluir o processo no computador. E agora você vai inserir novamente o cartão no computador, vou abrir aqui o cartão, ele já formatou e inicializou. Então, aqui na pasta ROMs, temos os códigos dos consoles, tá? Aqui, e no save, que está vazio, é o mais importante, aqui são os outros arquivos que você pode adicionar, tudo bem? O TF1, no meu caso, ainda está tudo, tá? Eu ainda não fiz a separação, mas o que é que você vai fazer agora? Agora você vai inserir o cartão de memória TF1 no seu computador. Eu tenho dois leitores, então aqui à esquerda está meu TF1, aqui à direita está meu TF2. O TF1 contém sistemas e jogos, o TF2 agora vai ficar responsável somente pelos jogos. Então você vai ter que mover as seguintes pastas, ROMs, BIOS, essas são as mais importantes. Você vai precisar, se você tiver saves, essas pastas não estão criadas. Então você vai selecionar todas elas, estou selecionando aqui com o CTRL. E também na .config pode ter configurações do PPSSPP, caso você tenha também alguma coisa lá. Seleciona tudo isso e joga aqui para o TF2. Ele vai copiar tudo, no meu caso, porque eu estou com dois cartões. Se você tiver somente com um leitor, você move tudo para uma pasta no seu computador. Depois você restaura quando inserir o cartão no TF2. Eu vou cancelar, porque eu não vou fazer isso agora. Depois que todas essas pastas tiverem sido movidas para o cartão TF2, você pode excluir essas pastas do TF1. Afinal, seu cartão TF1 agora só terá a responsabilidade do sistema operacional. Então, além disso, você pode remover também essas pastas que estão aqui no TF2. Como PDF, vídeo, music, emu, e-book. Eu acho que é isso. A menos que você tenha alguma coisa aqui e você também não é móvel para o TF2. E pronto. Agora você vai remover o cartão de memória, vai adicionar no console e está feito. Problema resolvido. Prontinho, pessoal. Como eu disse, foi um vídeo bem rápido. Se você gostou da dica, curte, compartilhe e comenta aqui qual outra dica você quer ver para o seu WAMANIC. Vou ficando por aqui e até a próxima.